Se uma noite quer passar E ouvir-te o melhor falo Venha ao final aquecer E ouvir-te o melhor falo Um tesouro este cantinho Sem que outro nome lhe aponte Um tesouro este cantinho Sem que outro nome lhe aponte Pois fica mesmo juntinho Há um diretor do monte Pois fica mesmo juntinho Há um diretor do monte Se és português de raça E tens o gosto afinado Se és português de raça E tens o gosto afinado Então vem aqui a graça Porque aqui mesmo é que é fado Então vem aqui a graça Porque aqui mesmo é que é fado Se bem servir é o lema Neste cantinho afamado Se bem servir é o lema Neste cantinho afamado Não vai haver problema Em tê-los ao nosso lado Só aqui me sinto bem É que me sinto contente Além de fado há também um belíssimo aviente Além de fado há também um belíssimo aviente Posso não ser cem por cento Favista ao vosso agrado Posso não ser cem por cento Favista ao vosso agrado Mas o que sai cá de dentro Acreditem que é só fado Mas o que sai cá de dentro Acreditem que é só fado É só fado, eu sei Cantar a tua maneira É só fado, eu sei Cantar a tua maneira Mas se o fogo ainda é raí Eu também sou cantadeira Mas se o fogo ainda é raí Eu também sou cantaneira Para reviver o passado Numa razão que se foca Para reviver o passado Numa razão que se foca Venham connosco, padre Para a nossa casa, o Pinocca Venham connosco, padre Para a nossa casa, o Pinocca O Pinocca Ata sua casa, o Pinocca O Pinocca Ou o Pinocca Se forcaise, ou o Pinocca